Vamos ver o meme, os memes que o Vinicius separou? Vamos, né? Porque agora eu fiquei curioso e ao mesmo tempo com medo. Ah lá, tudo feliz. Tadinho. Nossa, foi a cara no chão. Tadinho. Quebrou o chão a cara dele. Não, ele tava pulando de alegria, não era? Eu acho que ele saiu de perto sim, ah lá, olha, do amor da vida dele, ele tava pulando de alegria. Ah lá, ele pulando, ó, tudo feliz, ó. Ai gente, quebrou, quebrou uma perna aí. Olha, quebrou. Não, e o pior de tudo é que ali é a rua. Não, e esse nem é o tipo de situação que dá pra você disfarçar, sabe? Não, mas sabe o que é o mais, assim, importante nisso tudo? Que além dele não ter machucado, eu espero, é que talvez a pessoa que tava com ele lá, a menina nem viu. Porque ela já entrou. Não, amor. Amor, olha ali, ela entrou. Ó, 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 ó. Ela não viu, mas ela não viu. É, o melhor, o melhor pra ele foi que ela não, não viu. Não tenha vergonha. Mas quando ela olhou pra trás, ele já tava caído. Porque tem uma coisa que todo mundo sabe reconhecer, é o barulho de uma pessoa caindo no chão. Não é um copo, não é um traduceiro, não é um talher. Quando um osso bate no chão, todo mundo sabe reconhecer que a pessoa caiu. Ah lá, ó. Talvez seja o universo já antecipando que vai quebrar a cara no fundo. É, talvez seja uma mensagem subliminar, né? Você tem que aproveitar todas as oportunidades da vida. Eu aproveitando. Gente! Ai, gente, mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Não é o ca... Ai, gente. Ah, mas... Eu não julgo. Não, eu também não. Porque, assim, é melhor uma caída no chão como o do primeiro ou uma caída assim. Sim, sim. Podia ter sido ainda mais constrangedor se ela tivesse se apoiado no short dele e tivesse buchado. Sabe? Nossa, mas... E o cara fica só de cueca. É, mas cai muito assim. É, cai. Né, assim? Deu pra sentir o quente. Sabe? A região quente. Olha ali, ó. Ó, catacavaco, catacavaco. É, meu amor. Primeiro bateu com a bola na cara dele, né? Foi? Bateu com a bola na cara dele, não foi? Ali, volta. Qual? A bola da... Ah, a bola do vôlei. Sim. Eu achei que você tava... Eu tô assim, não é possível que ele tá falando... Bateu com a cara na bola. Não é possível que ele tá falando isso. Ele, sério. Não. Não, não, amor. Não, não bateu não, ó. A bola de vôlei, meu amor. Não, bateu não. Não. Gente, que situação, não é mesmo? Sabe que vai dar merda. Com a câmera na mão, sabe que vai dar B.O. Eita. Ó, gente, que legal. Ai. Na coluna. Não, bateu o cox. Não, mas ela saiu rindo. Ela ri pra não ficar constradinha. Mas o negócio todo é que eu pensei... Você acredita que quando ela começou a virar, eu pensei assim, gente, temos uma ginasta e alguém... Foi quase. Pronta, né? Preparado. Olha o que você vê. Porque olha lá, ó. Ó. Ela manteve o corpo muito tempo. Não, amor. Isso meio que tá igual exorcista aí. Não, amor. Amor, mas olha ali. Isso é difícil do negócio estar rodando e você conseguir ainda se segurar. Ela segurou em todas as bordas possíveis. É, mas ela não teve base nenhuma. Ela bateu o cox ali. E sabe quando tu bate o cox, assim, em algum lugar, assim? Não, eu sei da cadeira aqui que eu tô usando, mas é tipo isso. Gente, mas eu vou falar um negócio pra vocês. Olha, para. Não. Para que deve ter gente que conhece gente. Não, mas eu falando de verdade, quando a pessoa me conta um segredo... Porque eu acho assim, quando a pessoa te conta um segredo, ela não precisa te falar que é segredo. Se você tem intimidade com ela, você sabe que você não precisa... Não é verdade? Não é não? Primeiro dia na academia comigo. Pessoal, vem acompanhar o meu dia na academia hoje. Oi, eu queria cancelar meu plano, por favor. Ah, é a minha cara, gente. Esse é a minha cara. Eu vou ser sincero pra vocês. A gente começou, semana passada, a fazer só uma esteira. Só que assim, 30 minutinhos, 40 minutinhos, durou três dias. Por causa de quem você fala? Eu falei, todo mundo sabe. Por minha causa. Repete. Minha causa, não tem problema de falar não. Eu fujo da academia. Eu amo. Eu não gosto não. Eu amo fazer exercício. Mas eu incentivo, faça uma academia, é muito importante. Mas assim... O influência que tá fazendo publi do produto que não usa. Não, eu incentivo. Porque de verdade, eu tenho que fazer academia. Porque a gente tem que pensar no futuro da gente. Na musculatura, na postura. Tem que pensar nisso. A mãe dele comprou um tapete novo e não sabia o que tava escrito. Home, sweet home. Home, sweet home. Minha casa serve ao diabo. O que é, mãe? Sério mesmo. É isso daí? É sério, eu vou te ver. Como você vai comprar um negócio desse, mãe? Gente, tadinha. E ela acreditou tanto no filho dela. Que ela nem pensou que a palavra home repete no final. Aí ficou... Tadinha, gente. Home, sweet home. Minha casa serve ao diabo. Deus é mais. Sério mesmo. Tira isso daí. Como você vai comprar um negócio desse, mãe? Ah, não. Dá vontade de continuar, né? Dá vontade de ver o que ela fez com esse tapete depois. E até onde ele manteve a piada. Tipo assim, talvez esse tapete... E sabe o que acontece? Dependendo de como for. Depois ele falou pra ela. Mãe, eu tava brincando. Ela falou, não, não quero isso mais aqui em casa, não. Não acontece isso? Acontece. Ó, quando eu chegava da escola e via todo mundo com cartolina na mão, e menos eu. Ai, gente, isso é muito triste. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ai, essa eu gostei. Ai, gente, é muito triste. E geralmente, essas coisas eram na segunda-feira. E o seu final de semana é grande. Você quer brincar, você quer esquecer a escola. Quando você chega na segunda-feira, você não tá com papel crepom, nem com a tesoura sem ponta, nem com a cola bastão. Ai, gente, muito triste. Eu amei! Muito triste. Meu marido me irritou, então resolvi esconder as coisas dele. Ai, agora que eu tô entendendo. Entendeu, Felipe? É agora que eu tô entendendo. Ai, agora que eu tô entendendo. E por que você só entendeu agora? Eu só entendi porque eu sou essa pessoa. Porque você é todo mundo. Eu sou essa pessoa. Fico assim, cadê, cadê, cadê não sei o quê, cadê não sei o quê. O negócio tá na minha frente. Exatamente. Eu vou lá e vou achar. Pode passar aqui, tirar a sua. Trouxe a Dona Ivone aqui comigo, ó, pra gente fazer o sorteio do brinde da calcinha da Doloren. Portuda Marlise Steiner. Não dá pra enxergar nada. Marlise Steiner comentou o número 104 e ganhou. Pode passar aqui e tirar a sua calcinha. Ah! Entendi. Ai, gente, mas não é mentira. Pode passar aqui pra... Não tinha, não é ao vivo. Tá ao vivo ainda mesmo. Pode passar aqui pra pegar seu brinde. E a outra que sorteou já foi embora há muito tempo. Deixou a amiga. Tava ao vivo mesmo agora. Não vem tirar a calcinha, só pra... Tadinha. Ai, gente, fiquei com dó porque é minha cara fazer isso, é minha cara. Ele é meme de sorteio também, eu lembrei disso aqui, ó. O quê? Olha que lindo. Quero pau... Pau não, esse aqui, ó. Ó, a concha de feijão. Esse aqui, peraí, calma aí, né? Quero pau duro vermelho. É Rosângela Oliveira. Não, não, não. Dá um pouco de feijão. Não adianta os meninos aqui, não. Vocês desculpem. Gente. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É bom. É engraçado demais. É bom. É bom. É tanta piada que eu vou dormir. Gente, a Divânia quer uma concha de xixi. É mesmo. É mesmo. É, Divânia, desculpa, gente. É que tem hora que sai cada uma aqui, boba. Nós vamos ver um dos outros aqui. É, deixa eu ver aqui só um minutinho. Vamos voltar aqui, peraí, peraí. É muito bom, porque ela, ela que tá aqui do lado… Ela lê, ela fala, quero… Aí ela para. Porque ela já sacou… A outra que tá segurando a concha, ela não. Ela tá na vibe que todo mundo da live que tá ali, é legal. E aí que ela se barra. O melhor é a de blusa rosa, tentando segurar depois que ela lê o pó. Sim, sim. Mas olha pra você ver como essa aqui, primeiro, ela percebe, ela fala… Quero pa… E para. Quero pa… Não, esse aqui, ó. Ó, a concha de feijão. Peraí, calma aí. Quero pau duro vermelho. É Rosângela Oliveira. Ai, gente! Tadinha. Não me peço os meninos aqui não, vocês desculpem. Árvore, peraí que eu vou te mostrar onde anda a tua cabeça. Ai, vai cair, tadinha. Muda de vida ou vai me perder. Cantando ainda. Seja comigo que estou com você. Tá gravando um clipe. Não seja bandida, não sabe o que quer. Muda de vida, não sei aonde eu ando com a cabeça. E foi bem na hora, gente! Foi muito bom! Ai, eu até gostei, porque foi na hora que ela falou, não sei onde eu tô com a cabeça. Vocês viram? Gente, é a natureza respondendo, ó. Ai, não sabe o que quer. Não sei aonde eu ando com a cabeça. Gente, que dó! Ah lá, é verdade, Mônica. Não sei onde eu ando com a cabeça, árvore. Eu sei, eu sei, eu sei. Ai, gente, tadinha. Aparentemente foi um pau duro vermelho. Ah, não, gente. Eu vou parar, gente. A risada do voz do além parcelas. É tipo isso. Bebe água, bebe água.